Disco da Casa Edson, Rio de Janeiro Eu sou morena brigosa da terra do Vatapá Quer ver a prova, ioiô, tenta-se venha pra cá Bonito assim, com corpos todos, murmurão, iaiá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Mexendo com isso tudo, a morena faz chorar Os homens todos se coçam, pois logo a suspirar Eu faço coisinhas boas, como iguais aqui não há Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Quando eu ando pela rua, sopra os homens machucar Quase todos ponho doidos, todos querem se enxergar Sabem que mexo com arte, o gostoso, o mucuzá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Vou-me embora, meus senhores, com saudade de os deixar Mas se quiserem que eu volte, eu lhes prometo voltar Temperando com cuidado o gostoso, o mucuzá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Sim, eu sou maisруi o mucuzá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá Eu sou morena pegosa da terra do Vatapá